Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93, paz profunda pra quem é de paz profunda. Hoje você deve ter visto aí um título meio estranho, Atalanta Fugens, mas tem a ver com alquimia, então você ficou curioso e veio escutar o podcast de hoje e hoje você vai descobrir que é o seguinte, se você já viu alguma imagem na internet sobre alquimia, tem 90% de chance de que essa imagem que você viu veio deste livro, porque ele é o livro mais importante da alquimia do século XVII, então todas aquelas imagens sensacionais que você está acostumado, que você já folheou, que passou, vieram desse livro, ele é muito mais do que só um livro, ele tem uma ópera dentro, música, uma série de coisas, eu não vou estragar e nem vou dar spoiler, porque hoje a gente vai chamar o alquimista pra falar disso e eu também não vou nem falar o currículo dele, porque ele já está aqui há milênios e se você não vai saber quem é, você vai precisar parar isso e assistir os últimos 50 episódios, né? Porque hoje o Tiagão, do Morte Súbita, vai falar um pouquinho sobre o livro mais importante de alquimia do século XVII, mas antes dele chegar aqui no Boteco, do Projeto Meirem, Rodrigo Elutarque. Salve! Com esse livro eu vou poder explodir alguns laboratórios de alquimia na minha casa ou não? Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala pessoal, tudo bem? Será que a gente vai vencer a corrida contra a Atalanta e terminarmos sendo transformados em leões? Diretamente do Japão, Robson Belli. O Raio, o Guzai Márcio, pra quem está aqui comigo, com o Bawá, pra quem está no Brasil, quando a gente estiver vendo a tarde isso em outro horário, eu quero saber se a Atalanta vence ou não o Bresci. Ah, e hoje a gente está conosco aqui no Boteco, Rafa Raiz. Salve, grande Rafa. E aí, pessoal, vou ver se eu consigo alcançar a Atalanta, não pra agarrar ela, mas pra bater um papo durante uma tarde perto de um rio. E aí, para nos brindar hoje falando de Atalanta, Thiago Tomossalskas. E aí, galera, tudo bom? Hoje sou eu que estou aqui no meio da roda. É um prazer falar com vocês, principalmente de um assunto que eu gosto tanto, né? Que a alquimia é uma obsessão pra mim. Preparei aqui uma apresentaçãozinha que eu vou tentar antecipar as perguntas que vocês talvez tenham, mas se no time final tiver mais alguma, a gente toca. A gente vai dar um spoiler do porquê que a gente está fazendo isso, né? Porque o Thiago veio falar comigo assim, Pô, Adele Débio, eu estou com a Atalanta pronto, traduzido, com as ilustrações, com todo... Aí eu falei, caralho, mano. Aí ele me mandou, eu falei, mano... E aí a gente começou a diagramar e falou, cara, o livro está ficando maravilhoso, então vamos fazer um financiamento pra acompanhar o livro de alquimia da segunda edição do Thiago. Então a gente vai fazer um financiamento de livros de filosofia, também tem o livro do Paulo Jacobino aí no meio, e um outro ainda de psicotrópicos e enteógenos. Então a gente falou, putz, fechou, está maravilhoso. E aí no final eu vou dar ainda um outro spoiler, que eu fechei hoje o orçamento. Então além de ter o livro do Atalanta, a gente vai ter os cartões do Atalanta, que formam um oráculo, que é uma espécie de um tarô avançado também, alquímico, pra você trabalhar junto. Eu não vou dar um spoiler pro Thiago. É, um proto-tarô, né? Bom, vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se vai dar certo. Estou vendo? Estou vendo? Sim, sim. Então beleza, deixa eu pôr a tela cheia aqui, diminuir isso aqui e vamos lá. Bom, Atalanta Fugins, né? Esse nome está em latim, quer dizer a fuga de Atalanta. Nós vamos entender por que a Atalanta está fugindo, de quem ela está fugindo e o que fazer depois que você pegar ela. Essa aqui é uma das ilustrações do livro. Esse livro é muito conhecido na arte, como em geral, não só na alquimia. Por causa das ilustrações, ele, como o Marcelo falou, geralmente quando você vê algum documentário sobre alquimia, na Discovery, no History Channel, é a imagem do Atalanta que eles estão usando. Então vamos começar explicando para vocês por que que eu decidi começar a traduzir esse livro para o português. Bom, como já passei aqui no Merrim outras vezes, o assunto da alquimia é uma coisa que me fascina muito e é um assunto que dá para ser explorado de muitas formas diferentes. Então eu tenho um interesse particular de trazer para o português os livros importantes de alquimia que ainda não tenham sido traduzidos, né? Ou que sejam esgotados, ou que sejam muito caros. Eu tento democratizar um pouco esse tipo de conhecimento. Então eu fui atrás justamente de um livro que fosse importante. Como é que eu selecionei esse livro? O Marcelo, ele publicou recentemente o Equinox, os três volumes do Equinox. E lá no tomo 1 tem uma lista de leituras recomendadas da Astro-Argento. E lá eu procurei. Bom, aqui tem o Bagavista Gita, tem o Ixing, tem o Oráculo dos Caldeus, tem só coisa parruda, né? Vamos ver se tem alguma coisa de alquimia aqui. E lá estava escrito esse tal de Scrutinum químico. Sem dar muita informação sobre ele, né? Eu perguntei para dois ou três amigos telemitas, eles falaram que nunca tinham lido lá, apesar de estar na leita de leitura, ninguém nunca leu. Justamente porque não se fala muito de que livro que é esse. Mas lá se fala quem é o autor dele, né? É o Michael Mayer. Não é o cara que fez o Shrek nem o Austin Powers. É um cara anterior a esse daí. E ele publicou esse livro, só que esse tal de Scrutinum químico, na verdade, é uma reedição de um livro anterior, que é o Atalanta Fugins, que foi publicado em Londres, na época do Crowley. O Alessandro Crowley não teve acesso ao Atalanta completo. Ele teve acesso apenas ao Scrutinum químico, que é uma versão que está faltando algumas coisas, faltam algumas ilustrações, faltam alguns capítulos. Então, eu pensei, pô, se esse livro, se ele já considerou esse livro importante o bastante para estar lá, mesmo tendo uma obra incompleta, como mais importante é você ter acesso a essa obra completa, que a gente pode ter hoje em dia. Então, fui atrás das obras mais antigas, do Atalanta, agora com o nome correto, e descobri que tem bastante cópia hoje em dia para a gente acessar. Na internet mesmo, você encontra PDF em inglês, em latim, em alemão. E a versão mais antiga está lá no Museu Britânico. E foi baseado nessa versão que eu fiz a tradução para o português. Mas, como o Marcelo também já falou, ele é considerado o mais célebre tratado de alquimia do século XVII. E aqui é uma segunda ilustração. Eu sempre, em todo o slide, vou colocar uma ilustraçãozinha para começar a colocar vocês na vibe do livro. Essa primeira e a segunda, elas falam um pouquinho da mesma coisa que a gente lê na tábua Esmeralda. Então, lá no... Não tem um trechinho lá que fala o vento carregou em seu ventre a terra foi a sua ama de leite, ou a sua nutridora. Então, aqui, se vocês forem ver, tem um bebezinho aqui na barriga do vento. E aí, depois eu vou explicar direitinho como é que funciona cada um desses capítulos. Mas a motivação inicial foi essa. Foi buscar um livro que fosse extremamente relevante de alquimia, que não existisse em português, e aí encontrei numa versão ainda superior. Então, essa é a pegada do Atalanta. Vou falar um pouquinho dos autores. O Michael Mayer e o Mathias Merriam. Porque eles têm histórias interessantes. E eu vou fazer uma afirmação ousada agora nesse slide, que não posso provar, mas deixa aí aberto para quem quiser pesquisar, me refutar, ou comprovar se eu estou falando alguma coisa que é verdadeira. Vamos lá. O Michael Mayer era um cara rico, lógico, né? Estava estudando alquimia e tal, nessa época. Era um polimata, estudava todos os tipos de ciências disponíveis na época dele. E lá, quando ele tinha os 20 anos, por aí, ele conheceu o trabalho de Paracelso. E ele conheceu, não de uma forma teórica, mas ele assistiu um cara que tinha uma doença crônica ser curado com um elixir, que é o ouro potável, que o Paracelso ensina a produzir. E o cara foi curado de uma doença crônica. Não se explica direito que doença é essa, mas se fala que impressionou muito o Michael Mayer. E a partir de então, ele deu uma guinada na vida dele, falou, não, vou estudar alquimia. E outras artes ocultas também, que foram no bojo com ele. E aí, se dedicou bastante, como ele tinha bastante tempo livre, bastante recurso, logo, ele se tornou uma autoridade nesse assunto. Talvez, uma das maiores autoridades na Alemanha dessa época. E ele acabou sendo chamado pelo rei, o Rodolfo II, que é o rei, se não me engano, da Áustria ou da Hungria. Desculpa, não vou saber agora de onde que ele é. Mas ele contratou o Michael Mayer e outros ocultistas, outros sábios, para escrever a pansofia, que seria a filosofia perene. Era um rei que tinha interesse em coisas esotéricas ou coisas ocultas. E contratou uma galera que ele confiava para explicar para ele como essas coisas funcionavam. Nessa época, o Michael teve acesso também a outros astrólogos, cabalistas, então ele aprendeu bastante. E você trabalhar na corte do rei, ah, é do Sapo Império Germânico, não é pouca coisa. Ele estava trabalhando lá na corte do Sapo Império Germânico e, de repente, dois anos depois, ele abandona tudo, vai embora. Muito estranho, né? Ele tinha uma situação muito confortável, é como se o cara trabalhasse em uma multinacional hoje em dia, fazendo uma coisa que ele ama, com gente que manda muito bem. Não tinha muita pressão, porque ele podia escrever o que ele quisesse, mas ele abandona tudo. Algumas pessoas dizem, e sempre se fala isso quando um alquimista desaparece, que ele descobriu a queda filosofal. Fala a mesma coisa do Nicolas Flamel, que ele fechou a empresa dele e foi para a Espanha. Do mesmo jeito, o Michael Mayer abandona a sua vida na corte e desaparece. Volta para a Alemanha e aí ele, embora ele fosse um autor muito prolixo nos anos anteriores, ele também para de escrever em 1614. Agora um doce aqui para quem lembra o que aconteceu em 1614, em 1615, em 1616. Alguém se arrisca? Tem alguma coisa a ver com o Manifesto Rosa Cruz? Exatamente. Então, no lugar onde ele estava, na época em que ele estava, ele parou de escrever e apareceu escrito uma coisa anônima chamada Trilogia Rosa Cruz. Assim, eu não estou afirmando que o Michael Mayer escreveu, não estou falando isso, nem de que ele fez parte de um grupo que escreveu. Eu só estou falando que o Bruce Wayne desapareceu quando o Batman apareceu. Ele estava em Quércio na época. Eu não sei exatamente em que lugar ele estava, mas estava lá na Alemanha. É uma boa pesquisar essas particularidades. Mas eu achei muito interessante essa coincidência. Eu queria só aproveitar que vocês deram uma pausa aí, comentar que isso tem um paralelo, essa coisa do cara abandonar tudo e sumir durante um tempo. Tem um paralelo com muitos iogos da Índia também. Inclusive modernos que também são, tem empresas, tem família. Quando eles estão na iniciação assim mesmo da ioga, a gente costuma abandonar tudo, fazer volta de silêncio, ficar um tempo longe da família. Até porque algumas técnicas você precisa de isolamento e de quietude que justifica a pessoa desaparecer. Fala, Robson. Tiago, olha a minha capa do meu Trilogia Rosa Cruz. Que perfeito, que perfeito. Muito bom. Muito bom. E aí, olha só, teve três manifestos Rosa Cruzes, né? 14, 15 e 16. E em 17 aparece o Atalanta. Então, para algumas pessoas é como se o Atalanta fosse o quarto manifesto Rosa Cruz. É uma coisa ousada de se falar, mas já foi dito por outras pessoas antes de mim. E aí, o episódio que mostra por que ele, se é que foi ele que escreveu os manifestos ou participou de um grupo que escreveu, por que ele começou a assinar as coisas? Bom, o que acontece em 1616, ele participou da Feira Anual de Frankfurt, onde ele pediu autorização do Papa para levar a filosofia de Paracelso para a galera. E assim, parece uma coisa trivial hoje em dia, mas existia, naquela época, a medicina oficial católica, que era do Galeno, que é uma continuação de Aristóteles, uma continuação de Hipócrates, um pouco do Avicena, mas aquela coisa dos quatro humores. E o Paracelso vem um pouco além disso, né? O Paracelso fala sobre outras coisas que podem causar doenças, fala sobre doenças psicossomáticas, enfim, não agradava o Papa e o Papa não deixou. Não só não deixou, como caçou a licença dele como médico. Então, ele meio que ficou desprovido de recursos e talvez tenha encontrado na publicação do Atalanta uma forma de criar uma renda nova, já que ele não podia mais trabalhar como médico. E de qualquer jeito, a partir daí, ele foi um grande defensor público do Paracelso, então ele comprou essa briga. Infelizmente, em 1618, começa a Guerra dos Trinta Anos, e os recursos começam a ficar mais escassos, inclusive, coisas que ele precisava para a espagiria começaram a ficar cada vez mais difícil de conseguir, e ele acabou não conseguindo fazer o trabalho que ele queria. No finalzinho da vida dele, eu não sei exatamente a época que ele morreu, mas foi no final da Guerra dos Trinta Anos, um pouco antes, um pouco depois. E o chato é que, um pouco antes disso, o outro imperador do Sacro Império germânico, mandou um convite para ele, falou, olha, volta para cá, eu soube da sua situação, volta para cá para você trabalhar para a gente, continuar o seu projeto da Pan-Sofia, só que ele nunca recebeu essa carta, ele morreu antes disso, então ele morreu meio que encolheu os frutos do seu trabalho. Agora, esse outro cara aqui é o Matheus Merian, ele é fabuloso porque ele é o cara que dá as ilustrações, ele que desenhou, então por mais que tenha as indicações do Michael Mayer, ele que é o artista plástico que deu vida a toda essa imaginação. E ele entrou meio que nessa de gaiato, porque ele era cunhado do editor que foi com o que o Michael Mayer contratou para publicar o livro, e ele desenhava, então falou, ah, você desenha, você vai desenhar isso daí também. Então ele não era um grande alquimista, mas ele estava no lugar certo na hora certa. E trabalhou para o Atalanta, que foi um puta sucesso, tipo, vendeu muito, estava todo mundo já muito entusiasmado com essa história de Rosacrucianismo, então estava no lugar certo na hora certa, e lançou o livro certo que bombou. Vendeu demais, todo mundo comprou, e a empresa do sogro dele, tipo, fez muita fama, tanto é que depois, nos outros anos, outros livros eles fizeram com parceria com o Michael Mayer, tem o Ludo Sérios, que é jogo sério, que também é de alquimia, tem o Teatro Químico, que na verdade não é do Michael Mayer, mas é um compilado de vários alquimistas do passado, mas que foram ilustrados com ilustrações inéditas do Michael, do Matheus Merian. Depois ele ilustrou as doze chaves do Vasile Valentim, e o melhor de tudo isso é que o sogro dele morreu e ele, como era uma sociedade machista, ele acabou herdando a empresa da mulher. Então ele, quem se deu o melhor nessa história foi o desenhista. Ele teve uma, aqui é digno de nota, porque ele teve uma filha chamada Maria Sibila Merian, esse nome Sibila é curioso, mas o legal é porque ela foi uma grande ilustradora também no campo da ciência, ilustrou muito sobre a botânica do Novo Mundo e fez a fama dela por si só, mas ela tem esse histórico assim de onde ela vê, é legal conhecê-la. Então, basicamente, embora o Atalanta seja famoso como uma obra do Michael Mayer, aqui a gente está falando, não está falando de um livro simples, a gente está falando de alguma coisa desse tipo Watchmen. Então nós temos o Alan Moore aqui desse lado e tem o David Gibbons aqui do outro, se tem o ilustrador e se tem o roteirista. O Atalanta é um pouco mais complexo do que um Graphic Nobel, a gente já vai entender por quê, mas é importante citar os dois caras e não um só. Bom, qual que é a proposta da obra? A proposta da obra é falar sobre alquimia, isso é óbvio, e no prefácio o Michael Mayer ele fala sobre as três vidas que o ser humano é um compêndio da natureza, então tem aquele negócio de microcosmo, macrocosmo, e que o ser humano passa por três vidas, uma vida vegetal, uma vida animal e uma vida verdadeiramente humana. A vegetal, ele diz que é que todo mundo passa quando está na barriga da mãe, nós somos praticamente como plantas que tem uma raiz na mãe e fica lá sendo nutrida, sendo cuidada e só se preocupando em crescer. Quando a pessoa nasce, entra no mundo dos sentidos e passa a ter uma vida animalesca, então é a vida da criança que está crescendo a aprender a usar o seu próprio corpo, a lidar com os sentidos, a lidar com o mundo objetivo ao seu redor, e ele fala que muitas pessoas param por aí, mas uma outra vida é possível que seria a vida humana propriamente dita, não que essas pessoas que não façam isso não sejam humanas, mas elas estão conseguindo alcançar a potencialidade máxima dela, que segundo o Michael Mayer só é possível através da arte, da filosofia, da ciência, ou seja, de uma certa abstração. Então, o objetivo do Atalanta é justamente fornecer essa abstração num nível elevadíssimo para que a pessoa possa tornar um ser humano completo. Para isso, ele criou 50 capítulos e cada capítulo é composto por 50 ilustrações bastante simbólicas e detalhadas, 50 fugas, fugas é um estilo musical até porque é uma trocadilho, a fuga de Atalanta tem a ver com uma história da Atalanta, que já vou contar para vocês, mas é também um estilo musical de geralmente três vozes e que uma voz começa, depois a outra vem como se estivesse atrás dela e depois às vezes em uma terceira, então é como se fosse uma fuga, é um tipo de música cantada. Então, cada uma dessas ilustrações é acompanhada de uma música equivalente a ela e tenta passar essa mesma mensagem. Essa música tem o epigrama, que é a letra da música, então é como se a gente pudesse dizer que cada um dos capítulos tem um poema também que o acompanha e além disso, todos os capítulos tem um discurso filosófico que tenta explicar aquela ilustração, tenta explicar aquele impacto de um ponto de vista mais intelectual, mais filosófico e aí sim, citando alquimistas do passado, assim, há rodo, bastante, bastante referência mitológica, bastante referência bíblica e bastante referência de alquimistas do passado. Então não é uma obra simples de se ler, porque você não vai só passar por um capítulo numa leitura, você tem uma imagem para contemplar, música para ouvir, um epigrama para ser cantado com uma música e o discurso filosófico para ler, ou antes ou depois. Então é uma coisa para ser experimentada, não simplesmente passar os olhos. Deixa eu ver, acho que faltou alguma coisa aqui, aqui ó, faltou falar isso daqui. A relevância histórica da obra, por que ela é tão importante não só para os alquimistas, porque ela é um divisor de águas em mais de um sentido na história da arte ocidental. Primeiro, ela tem um valor estético próprio, as ilustrações são muito bonitas, são celebradas, são simbólicas, são carregadas de um peso simbólico. Então, por si só, se você deixar esse livro na mesa de café da sala, qualquer pessoa visita, pode apreciar ele e quem sabe ser tocada por suas ilustrações, por suas poesias, pelas impressões que ela pode causar. Mas além disso, o Atalanta Fugis inaugura duas coisas. Primeiro, é uma obra multidisciplinar. É comum no passado que o alquimista, até por uma falta de oportunidade, aproveitasse qualquer ocasião que ele pode lançar um livro para escrever sobre tudo. Isso já existia. Mas geralmente eram coisas assim, não muito coesas e se escrevia um capítulo sobre medicina para depois escrever um sobre geologia e terminar com de filosofia. Não é isso que acontece no Atalanta. No Atalanta, existe uma multidisciplinaridade em todos os capítulos. não é cada capítulo sobre um assunto. Então, você vai encontrar hermetismo, filosofia, mitologia, cabala, rosacrucianismo, tudo meio que misturado, tentando encontrar uma coisa em comum a todas elas. Então, é como se ele colocasse todas essas coisas. A palavra-chave do Atalanta é a integração. Então, no discurso filosófico, essa integração acontece pela multidisciplinaridade, tentar encontrar o caminho comum a todas elas. além disso, essa obra é considerada a primeira arte multimídia. Como eu falei, já falei no outro slide, tem música, tem pintura, tem poema. Então, ele é o Sgt. Peppers da época barroca. É uma obra de arte com uma história por trás dela. Qual é essa história? A gente vai ver daqui a pouquinho. Ok. Bom, dito isso, dito que tem gravuras, figuras, epigramas, discursos filosóficos, que não é um livro simples. É um livro até um pouco enlouquecedor. O Marcelo, se quiser falar depois sobre isso, ele tem um testemunho em primeira pessoa. Mas esse livro, ele é para ser usado como uma ferramenta. Por quê? É um pouco parecido, não vou falar que é a mesma coisa, mas tem uma pegada que é semelhante a o que a gente busca quando faz uma magia ritual, que é criar toda uma arquitetura sensorial de cor, de forma, de número, de cheiro. O Atalanta tenta fazer essa mesma coisa por outros meios. Então, ela tenta criar um efeito subjetivo específico para não causar uma mudança mágica, mas para te passar uma mensagem importante. Então, ela pode ser uma ferramenta meditativa. Na prática, se você mergulhar no Atalanta, você vai induzir alguns sonhos, vai poder criar alguns insights durante o dia. é um pouco parecido com o livro do Rei de Amarelo, que falavam que se você lê, você começa a enlouquecer. O Atalanta é um pouco assim. Se você se obcecar na leitura, a leitura vai ficar obcecada dentro de você e vai criar algumas coisas diferentes. Tanto é que falam que o Atalanta é um percursor do conceito de arte total. O que é arte total? É aquele conceito que o Wagner usava muito nas obras de criar uma arte que junte todas as artes para criar um efeito poderoso e estético que impacta a pessoa de um jeito que nada antes tinha feito. Então, enquanto o Wagner vai criar teatro, música, efeitos visuais, o Atalanta vai fazer isso dessa outra forma. E, por isso, a gente pode dizer também que o Atalanta foi o percursor da ópera wagneriana, porque a ópera wagneriana também tem esse mesmo efeito. Ela tem sentidos esotéricos dentro dela que se passam de uma forma que vai além da intelectualidade. Ok. Aí eu peguei aqui três citações, testemunhos, que falam sobre o Atalanta para vocês entenderem o impacto da obra. Peguei primeiro uma fonte esotérica, depois uma fonte artística e terceiro uma fonte psicológica. A fonte esotérica é a loja Alpha Omega Osacrucian Mystery School que diz que tem ligação com a Golden Dawn. eu não tenho certeza se tem ou não, mas o que eles falam sobre a Atalanta é muito interessante. Olha lá. O livro foi muito elogiado por muitos alquimistas, pois retrata com clareza suficiente para olhos clarevidentes o que há de mais secreto e oculto na grande obra. eu destaquei aqui a palavra olhos clarevidentes, porque não é uma leitura literal, mas é uma leitura que vai além da mera junção de letras e da formação de ideias. Então, guardem essa noção. Esse outro cara, o Hugh Graves Maudley, ele é um cara que estudou o Atalanta do ponto de vista puramente estético. Olha o que ele fala. O Atalanta Fugis é uma obra de arte em si mesma, que combina imagens, música e poesia para criar um ambiente propício para a contemplação e reflexão sobre a natureza da transformação e a busca pela perfeição. Então, é meio que a mesma coisa com outras palavras, um outro olhar, mas muito parecido com o primeiro. E o terceiro é do James Hillman. Quem não conhece o James Hillman, ele é um continuidor da obra do Jung e ele é um dos caras que mais falou sobre arquétipos. E ele paga um pau forte assim também para o Atalanta. Olha o que ele fala. Através de suas imagens poéticas e da sua música encantadora, o Atalanta Fugis nos transporta para um mundo de símbolos e metáforas que nos permitem acessar as profundezas do inconsciente e compreender seus mistérios. Então, essas três frases são uma forma de dizer que o Atalanta, na verdade, cada capítulo é uma espécie de portal que te leva para um lugar específico. E esse portal é dentro de você ou não é um dado à interpretação. Vamos lá. E por que chama Atalanta Fugis? Que história é essa? Qual é o mito de Atalanta? E é interessante que o Michael conta a história da Atalanta, mas ele não só conta, mas ele faz uma releitura também. Vamos lá. Quem é a Atalanta? A Atalanta era filha de um rei que foi abandonada quando ela nasceu. Não sei exatamente por que, mas ela foi abandonada no alto de uma montanha, abandonada por pai e mãe. E aí a deusa Artemis se afeiçou a ela e mandou uma ursa amamentá-la. Então ela cresceu com uma filha adotiva de Artemis e dotada de todos os atributos de uma mulher forte, guerreira, que sobreviveu por si própria, que não precisa de ninguém. Era uma amazona mesmo, que liderava o bando dela. Ela era aquelas mulheres machonas armadas até os dentes. Só que, além de ser muito poderosa e talvez até por isso, ela atraía muitos homens. E todo mundo queria casar com a Atalanta, mas ninguém conseguia porque ela não se dobrava para qualquer um. Ela era uma mulher poderosa e ela não dava chance para qualquer tipo de cortejo e não tinha também interesse em homens fracos. Então ela falava assim, olha, eu só vou me casar, só vou me coabitar com aquele homem que me vencer numa corrida. e muitos homens tentaram, os maiores velocistas, os grandes guerreiros, os atletas, todos acharam que tinha uma chance para a Atalanta e fizeram essa corrida com ela. Só que ela era muito foda e ninguém conseguia pará-la. Ela ganhava todas as corridas. Aí esse cara, que é o Hipomenes, ele fez um pedido a Afrodite, a rainha do amor. Falou, olha, eu estou muito apaixonado pela Atalanta, olha como ela é forte, olha como ela é vigorosa, olha como ela consegue tudo o que ela quer, eu preciso dessa mulher para mim. E a Afrodite falou assim, tá bom, você vai ganhar ela, mas você não vai ganhar ela na força bruta, você vai ganhar ela com astúcia. E aí a Afrodite falou para ele colher alguns pomos dourados, a galera do discordianismo vai lembrar dos pomos dourados, que Birembeche aparece na mitologia grega, mas nesse caso os pomos dourados causam um tipo diferente de discórdia. a ideia era, você, antes da corrida, você espalha esses pomos assim, coloca um pomo no meio do caminho e aí ela vai ver aquilo lá, vai ficar fascinado e você ultrapassa ela. E assim foi feito, o pomo combinou a corrida, vamos lá, tá, se eu ganhar essa corrida com você, a gente vai virar um casal, certo? Certo, concordo. Então vai, valendo, saíram da frente. Aí, assim que começou a corrida, ele já jogou a maçã bem longe, ela estava passando, olhou para aquela maçã sobrenatural e ficou fascinada, né? E, porque não era uma maçã, não é só porque ela ficou, era uma maçã com atributos sobrenaturais que deixou ela maravilhada. E aí ele conseguiu passar ela. A história é um pouco mais comprida, mas a ideia basicamente é essa, ele conseguiu vencer a corrida usando essa astúcia e tudo bem. Só que aí, o problema é que ele esqueceu de agradecer a Afrodite. E vocês sabem como a Afrodite é, né? Ela é uma pessoa que gosta de ser bem paparicada. Só que quando ele conseguiu o amor da Atalanta, não vai saber de deusa nenhuma e esqueceu, nunca mais. Esqueceu? Tá bom. Então, espera um pouquinho. Aí ele estava lá fazendo sacrifício para Zeus, um outro deus, um outro momento, ou seja, tinha esquecido completamente. E a Afrodite fez alguma coisa que eles não se seguraram e transaram lá no templo de Zeus. Então, foi um bafafá e o Zeus ficou irado e só o Zeus pode transar, ninguém mais pode. E ele colocou, jogou lá uma maldição e transformou os dois em leões. Uma leoa alada e um leão sem asas para ela fugir dele e ele correr atrás. E essa é a história da Atalanta Fugins. Só que o Michael Mayer, ele fala que talvez ter leão não seja um castigo. Então, ele mostra que talvez tudo isso seja uma forma de dizer que esse casal poderoso é capaz de fazer coisas que nenhum ser humano é capaz e que ser leão é um tipo de bênção. Eu acho que essa pegada foi o que deixou o Crowley fisgado por esse livro. E aí, na frontepiste mesmo da obra, ele conta essa historinha numa espécie de história em quadrinho. Ok. Um outro ponto bacana do Atalanta Fugins é que ele, além de ser um percursor da multimídia, da multidisciplinaridade, ele foi o primeiro cara, até onde eu sei, posso estar errado, mas eu não achei ninguém antes dele, que falava assim, olha, todas as mitologias estão contando uma mesma história. Muito antes do Campbell, muito antes do Jung, muito antes de outros autores mais modernos, ele falava que existe em todas as mitologias um veio em comum que, na verdade, serve para contar a história da filosofia química do passado ou da mitoquímica, que era uma sabedoria que estava lá na antiguidade e que foi preservada nesses mitos para que o próprio entretenimento dos leigos preservasse esse conhecimento mais elevado. E aí, durante cada capítulo, ele vai soltar um pouquinho da interpretação dele, mas um resumo aqui, a gente pode dizer que os grandes heróis, Ulisses, Jasão, Hércules, são os alquimistas. Aí, até ele dá o exemplo dos 12 trabalhos de Hércules, não é à toa que são 12 trabalhos de Hércules e 12 operações alquínicas. Então, tem uma coisa equivalente aí. Mas o que ele mais repete no livro é a questão do incesto entre os deuses solares e lunares. Ele paga vários exemplos, há um pouquinho de forçação de barra, mas a mensagem que ele fala é que você precisa juntar o mercúrio e o enxofre numa coisa só. E isso só acontece a partir de uma relação incestuosa. Então, ele dá o exemplo de Júpiter e Juno, Osíris e Ísis, Apolo e Artemis, Sol e Lua, tudo para falar essa mesma coisa. Depois dessa união, ainda é preciso passar pelos mistérios da morte e da ressurreição, e aí ele repete, fala vários mitos que passam por essa ideia e relaciona Tifão, Piton e outros deuses com a questão do antimônio. O antimônio que é o matador de monges da alquimia, que tem a ver com esse mistério do Nigredo. E, por fim, fala dos deuses e dos instrutores, Dionísio, Osíris, Baco, mas principalmente do Hermafrodita. Hermafrodita é filho de Hermes e Afrodite. Então, ele é esse filho de duas cabeças, de dois sexos, então ele representa muito bem essa integração que é a proposta por trás de todo o Atalanta. Então, é muito interessante você ver pelos capítulos essa ideia seminal que depois foi explorada de outras formas de que todas as mitologias, até a gente chegar na enciclopédia de mitologia, que o Marcelo vê no Cabala Hermética, mas esse foi o primeiro passo para tudo isso. Bom, sobre a tradução específica, como eu já falei, ela é traduzida, baseada na edição do Museu Britânico, ela vai ter versões colorizadas dos emblemas, aí tem várias colorizações diferentes hoje em dia, eu acho que o Marcelo conseguiu pegar a mais antiga, que seria a mais fiel ao trabalho original. Isso, deixa eu interromper só um minuto para ver como é que a gente fez. a gente seguiu a da British, que é preto e branco, que é próximo, e aí depois eu tenho uma ilustração, não sei se você vai colocar a cor original, eu separei uma imagem aqui, depois eu mostro. Mas mostra a você, eu só saio aqui. E aí a gente vai fazer duas versões, que a Priscila deu uma ideia maravilhosa, que era a seguinte, eles têm as lâminas, isso aqui é a música, acho que você vai ir a falar de novo, eu já dei um spoiler. Não, tudo bem. Ele dá a letra da música, então quem sabe tocar violão, piano, essas coisas, consegue tocar essa parada. Legal. Mas aí eu não estou dando spoiler. Mas ele tem essas cores, porque era feito pelo sistema de tinta da época e tal. E a gente arrumou os cartões que vão ficar com a cor mais próxima da original possível. Então a ideia é que ele seja o mais fiel à obra original possível. Aqui ele vai tendo os discursos, então vai ser com as cores bonitinhas e tal, como era para... Mas Marcelo, vai ter então em preto e branco dentro do livro e os cartões à parte coloridos. Isso. No livro ele é preto e branco, porque o livro é preto e branco, e a parte dos cartões. Por que os cartões separados? Porque isso aqui, eles são os emblemas, eles são as etapas da alquimia. Acho que o Tiago vai explicar um pouquinho. E as etapas da alquimia, elas seguem mais ou menos como as etapas do tarot. Então, quando você estuda o livro, você consegue usar esses emblemas, porque como você está na sua vida fazendo todas as etapas da alquimia ao mesmo tempo, é possível. A gente vai fazer todas elas com o verso igual, então você vai poder... Elas têm lá todos os emblemas, tudo certinho, mas quem quiser vai poder embaralhar e estudar isso ou fazer uma tirada para ver como é que está a própria vida e tal. Não tanto como a função oracular de ver futuro, ver namorada do tarot, cartomancia, mas um bagulho que é altamente voltado para o autoconhecimento, para a sua jornada alquímica. Isso tornaria ele tipo um mega tarot, uma coisa assim, tarot voltado para autoconhecimento. E a gente acha a ideia do caralho, então a gente está orçando para fazer junto no projeto. Desculpa a interrupção. Não, maravilhoso, foi muito bom. Vou botar aqui. Beleza. Estão vendo já? Sim, né? Ok. Nesse espírito que o Marcelo falou de se manter fiel ao original, eu optei de manter a tradução, fazer uma tradução literal do latim para o português e manter o original latim por causa da sonoridade original. Então não me preocupei em deixar a parte do português com uma tradução poética, até porque precisa de ser um talento muito especial como o do Ralf aqui. Então eu coloquei só uma tradução exatamente, às vezes até um pouco mais explicativa, porque precisa de alguns detalhezinhos que não é muito fácil de entender hoje em dia, mas o original está logo do lado em latim. Uma coisa legal dessa palavra, está sem microfone e está parada aí. Não dá para te ouvir. Deixa eu só fazer um comentário que você me citou aí, que eu sou totalmente contra você forçar uma rima numa tradução e perder o sentido original da coisa. Ainda mais numa obra assim. Então concordo totalmente contigo, você não tem que forçar rima nenhuma se você vai para isso perder o sentido original que é muito mais importante. Muito bom, isso mesmo. E também é uma ferramenta para quem quiser estudar latim, né gente? Sabe que latim continua sendo importante e é uma ferramenta, você tem uma tradução aí do lado, é uma coisa gostosa de aprender. Não fica só no latim figura ilustrata. Outra ferramenta bacana que eu coloquei aqui na versão em português é um capítulo adicional com algumas indicações de recursos musicais, porque já passou muitos séculos e, claro, muita gente já gravou as fugas de várias formas diferentes. Então nesse capítulo eu vou ensinar como é que você faz para encontrar na internet mesmo as gravações mais interessantes assim para você poder escutar enquanto lê, enquanto observa para ter essa experiência não só lendo, mas ao mesmo tempo escutando, vendo e passando por tudo junto. Tudo junto ao mesmo tempo agora, vai ganhar o Oscar. Bom, coloquei também uma biografia dos autores aí, para quem quiser um pouco mais detalhada do que eu passei aqui e uma coisa bacana que foi, coloquei muita nota de rodapé, porque ele cita muito livro com nomes esquisitos, muita coisa de mitologia que nem todo mundo conhece, então para você não ficar, para quem não manja não ficar perdido assim, sem referência, sempre que eu acho que tem um nome esquisito ou de um Deus ou de um pensador ou de um livro, tem uma notinha de rodapé explicando e quem quiser explorar isso por si só vai lá e vai atrás depois. Uma outra coisa que eu coloquei aqui foi uma descrição que chama Para Cego Ver, que é se você for ler o Altalanta para uma pessoa com deficiência, você consegue, através dessas descrições, falar para essa pessoa exatamente o que tem nessas ilustrações. Então, essa é uma coisa que não tinha no original, mas eu acho que é um recurso bacana da gente adicionar hoje em dia. Portanto, a versão que a gente vai produzir aqui do Atalanta é, até onde eu sei, a versão mais completa do Atalanta em qualquer língua, porque eu nunca vi nenhuma adição que tenha esses recursos que a gente vai colocar aqui para vocês. Principalmente as notas de rodapé, acho que enriqueceram bastante assim a obra. Ok, próximo. Aí eu coloquei agora alguns exemplos aqui de emblemas e de poesias só para a gente ter um gostinho da coisa. Esse aqui é o emblema 10, né? No livro, eu optei por dar um título, no original não tem títulos, mas só para facilitar a referência, os títulos são chamados naquela mesma tradição bíblica de usar as primeiras palavras para falar que é o nome do capítulo. Então, esse aqui chama, por exemplo, de fogo. Então, de fogo ao fogo, Mercúrio ao Mercúrio e isso é o suficiente para ti. Aí o poeminha é assim. A máquina depende da corrente conectada desse mundo. Essa corrente conectada desse mundo é uma referência à corrente de ouro de Homero, que é aquela corrente que liga o céu e a terra. Totalmente, tudo ama o seu igual. Mercúrio é unido a Mercúrio e dessa forma acende esse fogo e arde o seu objetivo criado. Aqui na ilustração você vê que tem o Mercúrio chegando e já tem o Mercúrio sentado trabalhando, né? Porque os deuses podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E é Vulcano que dirige Hermes e Hermes, empurrado, liberta Cíntia. Cíntia é uma notinha de rodapé para dar um exemplo. Cíntia é um dos epitetos de Artemis. Então, você já entende que é uma deusa lunar. E Apolo, o deus solar, liberta sua irmã. Esse epigrama é acompanhado de todo um capítulo filosófico que vai falar sobre a questão de que o semelhante ama o semelhante, de que é necessário fogo para o fogo crescer. Inclusive, aquela frase famosa da alquimia que para fazer ouro você precisa de ouro vem desse capítulo. Aqui um outro capítulo. se você matar um dos quatro, todos eles morrerão. Aqui esse capítulo é uma certa crítica à alquimia pré-Paracelsa que se baseava só nos quatro elementos. Então, um pouco de crítica também ao Galeno que falava que para você curar uma doença é só você colocar o oposto dessa doença nessa pessoa. Então, se tem excesso de água você coloca fogo. E aí ele faz uma crítica a essa questão coloca a visão de Paracelsa de que existe outras influências de que existe uma influência espirituais de que existem influências liderais ou astrais como a gente fala hoje em dia. E o poeminha segue assim. Dois e dois irmãos em longa fila um trasterra um dos quatro à direita daquele água há uma porção demais de ar e fogo se deseja que pereçam basta matar um e a morte do parente de sangue eliminará todos pois estão ligados por laços mútuos da natureza. Então, ele descreve também nesse capítulo como nada está isolado e que quando você tira um dos elementos não necessariamente os outros elementos vão tomar o lugar deles como seria na teoria de Galeno mas todo o sistema é prejudicado. E aí novamente você tem uma música que tenta passar essa ideia você tem essa ilustração e você tem o discurso filosófico que vai citar Vicena vai citar Paracelso vai citar outras obras alquímicas. E uma terceira aqui que é uma das minhas favoritas é o emblema 42 a resposta para o universo do porquê e tudo mais fala o seguinte na química deixe que a natureza a razão e a experiência e a leitura seja o seu guia seu cajado seu óculos e sua lanterna. Então, na ilustração nós vemos um filósofo da natureza ou seja, o alquimista seguindo os passos da natureza a alquimia é isso você seguir a natureza seguindo cada uma das suas pegadas numa noite em busca daquilo lá que lhe falta que é essa busca por integração e nessa busca a natureza tem que ser a sua orientação a sua guia a razão tem que ser o seu cajado ou seja para você não se vacilar em qualquer crença você se apoia no cajado da razão firma ele na terra da experiência para ver se tem alguma coisa lá mesmo e aconsegue a sua caminhada então ele é um auxílio para que não seja uma crença cega o óculos é a experiência para que você enxergue os próprios erros e não cometa eles várias vezes seguidas e olhe para onde você está andando e a lanterna é o estudo ou a leitura porque outras pessoas já seguiram esse caminho antes de você e essa luz que essas pessoas seguiram também pode te orientar mas o importante é que a luz não é para você seguir a luz ou seja não é para você seguir esses autores é para você seguir a natureza para a qual esses autores estão apontando essa ilustração eu acho ela muito bonita e muito significativa e é um dos capítulos mais interessantes porque ele dá conselhos morais conselhos práticos para o trabalho não só dos alquimistas mas esotéricos em geral bom se alguém me perguntasse qual é a mensagem principal por trás do Atalanta eu diria que é a mensagem de integração e eu não me arriscaria a falar mais do que isso porque é uma obra muito complexa e ela permite muitas leituras diferentes aqui nós temos por exemplo Stanislav Glowalski e o Adam McLean que fizeram leituras puramente alquímicas dessa obra então ele vai fazer como o Marcelo falou que cada um dos capítulos está falando ou de uma operação ou de um elemento ou de uma prova ou de uma experiência que o alquimista precisa fazer essa é uma leitura possível e talvez a leitura mais óbvia a segunda leitura é que não é especificamente de alquimia mas ele está falando de uma filosofia perene que não é só segmentada dentro da alquimia então o René Guénon falou sobre isso essa alquimista aí a Mary Ann Atwood tem uma história muito interessante foi uma das primeiras alquimistas do século XIX e o contexto do século XIX é que a alquimia meio que abandonou a parte operacional e estava migrando para uma quase puramente filosófica quase puramente esotérica sem laboratório sem espagiria mais filosofia mesmo e essa Mary Ann Atwood escreveu um livro que se fosse ler hoje ele pareceria uma espécie de mentalismo sabe de novo pensamento daria para fazer uma leitura dessa de hoje em dia de poder do pensamento então ela faz uma leitura do Atalanta explicando esses conceitos herméticos e o pai dela estimulou muito que ela escrevesse mas quando ela escreveu ele foi ler e falou meu você escreveu demais e comprou tudo e queimou então foram por muito tempo foram muito difíceis as obras delas hoje em dia já se acham também tem uma interpretação puramente artística o Deleuze por exemplo ele mostra como o Atalanta é tão inovador na questão de fazer uma narrativa não linear que a gente conhece hoje como Tarantino você escreve uma história corta em pedacinho joga para cima e conta na ordem que cair então o Atalanta ele não é não necessariamente o primeiro capítulo é o começo da história encontrar o começo da história é parte da brincadeira e aí você vai ter que encontrar a segunda parte então é como se fosse um livro do jogo sem números porque você que vai criar essa história com os cartões vai poder fazer isso vai poder experimentar e aí outras duas interpretações muito famosas do Atalanta é a interpretação do Carl Gustav Young o livro Psicologia e Alquimia dele é sobre o Atalanta então ele enxergou aqui o desenvolvimento da psique a questão da integração do ânima com ânimos a questão da sombra então essa é uma interpretação moderna que também é possível do Atalanta e o Crowley lógico enxergou aqui os segredos da magia sexual que é um assunto que também pode ser encontrado aqui para quem souber ler temos também Humberto Eco Joseph Campbell Terrence McKenna ou seja tem muitas interpretações possíveis para a obra a minha sugestão é que cada um experimente experimente ele por si só não leia experimente ela por si só e tire suas próprias conclusões esse é o Atalanta que a gente está trazendo aí para vocês espero que vocês gostem a gente tiver alguma pergunta eu já estou cortando aqui o Paulo uma pessoa que não sabe nada de alquimia como que ele vai aproveitar esse livro eu acho que uma pessoa que sabe muito de alquimia pode aproveitar o livro descobrindo que não sabe tanto assim então uma pessoa que não sabe nada talvez fosse uma leitura melhor ele é um exercício de humildade sabe e a minha pergunta é quando é que a gente vai tocar nesse livro na versão em português aí é com o patrão ele já está sendo diagramado nesse exato momento eu vou até que eu separei aqui deixa eu ver se eu consigo dar um shares aqui para vocês então ele está sendo diagramado aqui então cada uma das faixas o emblema a imagem isso aqui vai ser naquele papel pólen bonitão para até simular o desenho do papel original que é aquele papel mais amarelado bonitão aqui você vai ter as notas musicais então para quem tocar o emblema aqui com o desenho com a tradução o discurso uma porrada de nota de rodapé então aqui ele vai destilando tudo com um monte assim muita nota de rodapé mesmo ele está bem descrito e aí o segundo emblema o terceiro o quarto e vai embora então ele está praticamente finalizado a diagramação vai ser capa dura e vai acompanhar e vai estar junto no financiamento então quando você está escutando isso o financiamento já está acontecendo e essa semana o vídeo deve estar indo na terça-feira então é só seguir o link aqui embaixo é catarse.me barra atalanta e aí você vai chegar no processo eu curti que as notas de rodapé não parecem tão longas porque senão você está que nem o Rafael D'Arra é objetivo as traduções do Rafael D'Arra tem mais notas de rodapé do que o texto é que quando eu vejo que a nota de rodapé começa a ficar grande eu transformo num artigo para a revista Emetismo eu acho que o D'Arra gastou demais no rodapé elas são muito importantes porque como o Tiago falou tem muita citação a outros personagens da mitologia a outros poetas a outros alquimistas uma coisa interessante às vezes ele não cita o livro às vezes ele só cita o autor mas não fala de qual livro então eu fui atrás de qual livro que era e coloco na nota esse tipo de coisa eu lembrei de uma coisa que eu não perguntei na hora que você falou você falou que o livro vendeu muito você tem noção do que era vender muito de quanto dinheiro você ganhava com um peixe sério eu sei que se fala que vendeu muito e a questão não é essa visão industrial que a gente tem porque o livro em si era caro era um artigo de luxo então vendeu muito não vendeu muito que nem vende hoje mas vendeu para pessoas que tinham muito dinheiro e pagaram bem acho que os livros eram caríssimos na época de qualquer forma e eu acho que não sei se ele deu para ele viver a vida toda parece que não deu por causa disso mas acho que ajudou bem durante alguns anos pelo menos resolveu o problema dele fantástico isso aí galera vamos começar então Rodrigo Lutarch considerações finais olha fiquei sem palavras o livro é fantástico quero ele aqui na minha estante e para você muito obrigado pelo trabalho dos dois estarem fazendo isso Paulo Jacobina considerações finais é uma obra incrível para quem nunca leu leia vale a pena ainda mais o material em português para quem já leu leia de novo porque esse é um daqueles tipos de livro que você nunca vai parar de ler cada vez que você for ler você vai ter uma visão diferente você vai perceber coisas diferentes então é algo que você precisa ter físico na sua casa para que você acessar sempre que possível Robson Belli considerações finais vou fazer uma consideração um pouquinho longa porque eu até escrevi essa consideração que eu queria fazer no final a tradução do livro Atlanta Fugins para português é importante por vários motivos primeiro porque ela permite que as pessoas tenham acesso a uma obra fundamental da alquimia que não é encontrada em português até hoje e que até então estava disponível em outros idiomas mas isso estava fora do alcance da grande maioria de várias pessoas que querem estudar querem conhecer a alquimia também além disso a tradução portuguesa valoriza a cultura da língua portuguesa ao tornar disponível uma obra que é assim tão importante para desenvolvimento da grande obra para o pessoal em geral do cultismo brasileiro por fim a obra o Atlanta Fugins em português do Thiago também representa um importante trabalho de pesquisa e da difusão da cultura alquímica ele já tem lançado outros livros de alquimia mas esse vem para complementar e trazer para o nosso cenário nacional algo único que já está disponível para outros alquimistas em outras partes do mundo mas agora está vindo para nós também agregando muito nesse patrimônio cultural e histórico do nosso país parabéns Thiago parabéns Marcelo valeu Rafa Reis suas considerações finais parabéns ele pelo trabalho maravilhoso que bom que vai ter esses cartões aí coloridos eu já estou aqui me visualizando lendo cada capítulo com um cartão na frente de preferência ouvindo a música junto em um quarto fechado e quietinho sem ninguém para atrapalhar então acho que eu vou saborear essa obra com o devido cuidado que vai ser uma coisa maravilhosa obrigado e vale antes de terminar junto com esse livro vai estar saindo o princípio alquímica segunda edição que aí a gente vai gravar um só novo porque ele basicamente não era um outro livro a primeira edição está esgotada e a segunda edição está praticamente três vezes maior que a primeira e ele incluiu um monte de coisa então nós vamos gravar um episódio só para falar disso e também o psicotropicon que vai tratar de psicotrópicos enteógenos cigarros bebidas e uma série de outros aspectos dentro da alquimia aí então acabou ficando um conjunto mesmo a gente tenta fazer uma curadoria bem bacana e para complementar isso tem a visão também filosófica então você vai aprender assim tipo eu quero ver o Atalanta mas como é que você filosofa a partir do Atalanta e aí a gente vai ter o livro do Paulo Jacobina que complementa todos esses então eu acredito que esse financiamento vai ser bem legal uma coisa muito importante Thiago eu te agradeço muito por você ter tido todo esse trabalho absurdo de fazer essa obra é um prazer só uma coisa finalizar com uma palavrinha que a palavra do Atalanta é integração eu acho que a obra em si ela pode causar essa integração de duas formas na prática primeiro ela é não é um interesse só dos alquimistas embora seja extremamente importante para o alquimista eu acho que o Atalanta ela tem por exemplo muita relevância no rosacrucianismo ela tem relevância para quem gosta de mitologia outros caminhos esotéricos também vão se beneficiar da leitura dessa obra da experiência dessa obra e outro ponto de integração que eu acho talvez ser uma leitura legal da obra também é que essa Atalanta que está fugindo é como se a Atalanta fosse o livro e você fosse o cara correndo atrás dela e quando nessa experiência vocês conseguem se integrar através dessa carga simbólica de sensorial de várias formas quando vocês conseguem se integrar aí vocês se tornam dois leões um voando e um indo atrás acho que existe essa relação também de integração aí um milhão de outras relações cara eu fiquei abismado porque quando eu estava diagramando e lendo eu estava escutando também né importante avisar que assim tem várias óperas gravadas e tal então o Thiago dá umas listagens então tem no Spotify tem no YouTube tem no Apple então você pode escolher onde vai escutar enquanto está lendo né e cara é muito imersivo e aí eu estava vendo pela cabala quando ele começa a falar dos símbolos né de cada um e dos desdobramentos você vai juntando e falando putz eu vi isso naquele outro livro e aí o bagulho ia vindo né eu fiquei com vontade de escrever mais notas de rodapé falei putz aí o livro não vai acabar nunca mas ele te desperta isso porque a perseguição a Atalanta é a nossa perseguição ao conhecimento não tem uma outra descrição pra isso né e é muito fantástico bom se você chegou até aqui então não esquece vai no link catarse.me barra Atalanta apoia esse projeto e aproveitando segue o canal dá um like essa entrevista 411 então a gente tem mais de 400 bate-papos sobre tudo que você puder imaginar dentro do hermetismo do ocultismo da cabala da alquimia da magia e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati tchau